Música Por favor, não entra nessa, que um dia ainda te espirra o direito Meu bem, meu bem, será que você não vê? Não ouvi nada, papai, nada, só o passado Com a minha porta, peito, alma, tem nada Eu só faço com você 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 Meu bem, meu bem, meu bem Música Legenda por Sônia Ruberti